Olha a novinha que tesão Olha a novinha que tesão Presta atenção no que ela faz 10S de perna aberta Aqui no Parque União E arrastando tudinho no chão E arrastando tudinho no chão Abre e fecha E arrastando tudinho no chão E arrastando tudinho no chão Caralho que maravilha Olha a novinha que tesão Olha a novinha que tesão Presta atenção no que ela faz Presta atenção no que ela faz 10S de perna aberta 10S de perna aberta 10S de perna aberta Aqui no Parque União E arrastando tudinho no chão Caralho que maravilha